Agora é o momento da gente receber o Maranhense, que se destacou no Arnold Classic Brasil 2016. Esse é um evento muito esportivo, muito bacana. Olha, tem lutas, tem a turma da área fitness, tem uma feira de nutrição, tem um monte de coisa que envolve esse evento, ele é super bacana. E eu já recebo aqui o Max Castelo Branco, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Chega Aí. Obrigado. Olha, ele participou, é a primeira vez que você participou do evento? Do evento. Não, fala aqui com a gente. Do evento do Arnold, sim, primeira vez. É, e você participou, inclusive, você já é lutador de Muay Thai, não é isso? Isso. E você participou da luta, você disputou o K1? K1. E o que é o K1? K1 é uma modalidade onde todos os lutadores de trocação, de luta em pé, podem participar. Seja eles lutadores de Muay Thai, de kickbox, de karatê, enfim. Nossa, então entram técnicas diversas aí no meio de uma luta como essa. Gente, olha, inclusive você aí de casa está acompanhando algumas imagens. Esse é você? Isso, o de branco ali. Olha, gente, já está ali. É no octógono que acontece? É, no caso do evento, foi na parte de sandá, né? E lá foi no octógono. O nosso stand foi no octógono. Mas vamos lá, para mim, que tem super pouco de luta. Você é atleta de Muay Thai, e no caso do K1, você vai incluir técnicas ali de outras lutas. O Muay Thai, você se sente mais seguro para entrar numa luta como essa? Ou de repente, para quem faz uma outra modalidade de luta, pode se sair na frente? Não, então, veja bem. O K1 é só uma modalidade, né? Eu sou lutador de Muay Thai. Isso quer dizer que eu posso lutar com um lutador de kickbox, né? Isso não quer dizer que eu vá usar técnicas de kickbox. Eu sou obrigado a usar técnicas de kickbox. Antigamente, lutadores de Karatê também participavam. Isso não quer dizer que o lutador de Karatê vai precisar utilizar técnicas de Muay Thai, não. Antigamente, era um evento onde as modalidades eram postas para ver qual era o melhor, quem se saia melhor. E hoje em dia, é uma modalidade, o K1, é uma modalidade do kickbox. Hoje em dia, eventos de kickbox, eles usam o K1 para separar as modalidades certinho. Para ninguém ter vantagem, né? Sobre o outro, sobre o outro atleta. Isso, mais ou menos isso. Para ficar uma coisa mais democrática, né? De igual para igual. Olha, inclusive, gente, que medalha bonita e pesada, hein? Mostre para vocês. Você levou essa daqui de ouro? Mas como é? Existem categorias, né? Como que acontece essa segregação das categorias? A divisão de categoria é por peso. Até porque não tem como colocar um atleta que pesa leve contra um atleta, por exemplo, de 90 quilos. Não tem como, né? A diferença de força é muito grande. Claro. Apesar que tem o quesito técnico, quase não vai contar nada. Não tem como um cara magro, de estatura magra, pegar um soco de uma pessoa... A envergadura. Eu acho tão bonita essa palavra, gente. A envergadura do atleta. Isso. Pegar um soco de um atleta pesado, ele vai sentir, né? Então, tem que haver essa divisão por categoria. Para que, de fato, fique bem justo. Isso. Gente, e tá aqui o cinturão. Olha, posso colocar? Fica à vontade. Ai, meu Deus. Será que não dá na minha cintura? Só me faltava. Não, tá aqui, ó. E aí, como funciona? Esse cinturão é seu até quando? Até... Esse cinturão, ele é meu. Ninguém toma mais? Ele não entra em desafio? Eu sou o dono do cinturão da categoria, né? Próximo evento, se eu for participar de novo e eu ganhar, eu vou ganhar o cinturão daquele dia. Mas isso não quer dizer que eu vá colocar ele em disputa. Outra pessoa pode pegar meu cinturão. Entendi. O máximo que vai acontecer é o seguinte. Se eu perder, a pessoa que me ganhar, ele vai ser dono do cinturão daquele dia, né? Mas esse cinturão é meu. Esse é o mais atual. Esse é o mais atual. E esse é seu. Esse é meu. E ninguém tasca e ninguém toma. Ninguém toma. Muito legal. E aí, quais são os teus planos agora? A gente ainda tá no comecinho do ano, já rolou esse evento, que inclusive é um evento que tem uma repercussão nacional gigantesca. Mas o que você tá planejando aí? Você já tem a pretensão de repente se tornar até um atleta profissional? Com certeza. Eu já faço lutas profissionais. Inclusive, essas lutas que eu fiz pra ganhar esse cinturão foram profissionais, né? E aí o foco é manter o ritmo. Manter o ritmo de treinamento, até porque campeonato aparece assim, né? É? Tem muito campeonato? Muito campeonato. E aí o convite, ele chega do nada. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo, né? E é continuar mantendo o ritmo de treino e, se Deus quiser, continuar ganhando aí vários campeonatos. Eu vejo muita gente reclamando do apoio, né? Quando a gente fala assim, ah, o atleta ainda não é profissional. Porque a gente sabe que tem aquela limitação de investimento, de patrocínio. E até que você possa viver essencialmente do esporte. Você pretende entrar por este caminho de, de fato, se dedicar cada vez mais e conseguir de repente apoios pra que você possa ter um destaque não só a nível local, mas nacional? Olha, realmente há uma carência na questão da, como é que eu posso dizer, do patrocínio mesmo. Há um acaso na questão do esporte aqui. E eu não falo só na questão das artes marciais, eu falo no modo geral. Geral, é. E o que acontece? Hoje em dia eu vivo da arte marcial, né? Por enquanto não tem como eu viver só de lutas. Até porque um lutador, ele faz uma luta aqui e aí ele só vai fazer outra daqui a três, quatro meses. Isso vai variar bastante. E aí, como é que a gente vai manter o nosso trabalho, né? Dando aula. Hoje em dia eu sou professor de Muay Thai, né? Dou aula no CT Forte Combate juntamente com o professor Lennon Belfort, que também foi campeão, né? Na categoria de 70 quilos. E é um dos CTs da ASDAM, que é a nossa associação. E a gente tá trabalhando, tá crescendo, tá competindo, tá criando feridas lá fora. Agora, graças a Deus, as pessoas têm uma visão muito boa da gente lá fora, da ASDAM, do Maranhão, né? Que ainda não, com falta de apoio, de patrocínio, não. A gente tá estendendo a bandeira do Maranhão lá fora. Isso é legal, né? Isso é importante. Faz acontecer mesmo. Claro, claro. E é isso. Muito bacana. Inclusive, você tá num ranking aí nacional de destaque, né? É, eu tenho dois títulos brasileiros. Eu sou bicampeão brasileiro de Muay Thai. Nosso orgulho, gente. Fico muito feliz de te receber aqui com a gente, tá? Te desejo mais sorte, que você possa conquistar aí outros títulos, trazer mais cinturões, trazer mais medalhas. A gente fica muito feliz e orgulhoso. Saber que mesmo a gente, né, carente de apoio, de investimento, mas a gente sabe que tem atletas aí que tem um grande potencial a ser desenvolvido. Parabéns. Isso aí, muito obrigado. Obrigada. Turma, vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, mas a hora chega aí, tá de volta e é já, já.